Música Túnio Nogueira Neto, ele Tom, mais conhecido variador Tom, ele que é o presidente do PSB, o presidente do partido de Davao Messeis, e cabeçando a chapa do candidato do prefeito, como é que você vê essa união do PSB com o PCdoB? Um abraço a todos, uma união saudável, uma união que desde cedo já vem acontecendo com a Alice Portugal e com a senadora Alice da Mata, e eu tenho a certeza que aqui em Santo Antônio Jesus é a união da vitória, é a união da continuidade dessa grande gestão do prefeito Evaldo Rosa, é a união que o povo de Santo Antônio precisa para que Santo Antônio Jesus continue no caminho certo. E a senadora Alice da Mata ainda hoje me ligou, me dizendo que deu certo com Dilma, deu certo com ela como a primeira senadora da Bahia, e irá dar certo com a primeira prefeita da Bahia, que com certeza será Dalva Mercedes. Olha, nós vamos para a luta, sabemos que em toda eleição existem suas dificuldades, mas nós temos grandes coisas para mostrar, nós temos um grande governo para mostrar, e isso é o que é mais importante. Obrigada. Agora a gente vai aqui falar com o prefeito Evaldo Rosa, primeiro a gente vai falar com o Dalva Mercedes, chegando aqui agora, onde está acontecendo a convenção. Dalvinha, muita emoção? Muita emoção, muita alegria, o povo aqui nos recebendo, é uma alegria muito grande poder ser a primeira mulher, a candidata prefeita de Santo Antônio Jesus, e futura prefeita, com a permissão de Deus. Você já esperava ser César Queiroz o seu vice? Não esperava que fosse César, esperava, ele era um dos nomes, né, mas não tinha nada definido, mas deu César, estamos juntos, estamos unidos, César é uma pessoa maravilhosa, os outros que estavam pré-candidatos também conosco, então a parceria perfeita Dalva Mercedes e César Queiroz. Agora o prefeito Evaldo Rosa, com o Dalvinha, trazendo aqui para a convenção, prefeito, muita emoção sabendo se o senhor está agora trazendo uma mulher para assumir a sua vaga na prefeitura. Ó, muita emoção, a primeira mulher na história de Santo Antônio Jesus, como candidata e futura prefeita de Santo Antônio Jesus, se Deus quiser. Muito trabalho para conseguir essa chapa? Não, muito trabalho, mas a chapa está aí, firme, forte, todo mundo junto, de mãos dadas, iniciando a caminhada dessa grande vitória. Agora a gente vai falar com César Queiroz, né, ele que está na chapa como vice de Dalvinha, ficou satisfeito, ficou surpreso em ser você escolhido o vice de Dalvinha? Não, não, estamos satisfeitos, conscientes da nossa responsabilidade, é um prazer estar com o Dalvinha, essa colega, essa mulher guerreira, certo? Isso é o resultado de uma luta de união por todo Santo Antônio Jesus. Isso aqui é a demonstração de dois ex-secretários que assumem, nesse momento, pré-candidatura a prefeita e a vice, e com certeza vamos eleger a primeira prefeita, a mulher de Santo Antônio Jesus, tenho certeza disso, certo? Os B estão unidos, PSB e o PC do B. Claro, não tenha dúvida, unidíssimos, não tenha dúvida disso, partidos fiéis da base do governo do Estado e do governo Dilma, pode ter certeza, estaremos juntos nesse processo, com fé em Deus. Boa sorte para essa dupla. Obrigada, obrigada, valeu. Com o vice-prefeito Joanito Barbosa, agora aqui com o escudo do PC do B, como é que você está vendo, né, essa chapa formada entre Dalvinha Messeis e César Queiroz? Olha, é uma chapa vitoriosa, uma chapa que nasce da nossa administração, do trabalho, da inteligência política do prefeito Evaldo, e nós marcharemos unidos em favor de uma Santo Antônio sempre crescendo, respeitando todos os adversários, aqueles que estarão disputando conosco, será uma campanha do debate, uma campanha onde o futuro não estará no debate, mas sim o presente, e nós temos uma candidata com potencial importante para conduzir os destinos de Santo Antônio Jesus. Como você vê negociada para chegar o nome de César Queiroz? Não, não houve um negociada, houve na verdade um consenso, uma unidade no grupo, é um nome leve, um nome de respeito em Santo Antônio, e que nós vamos trabalhar para de fato sedimentarmos e consolidarmos essa aliança do prefeito Evaldo, e respeitando aqui as lideranças de Humberto Leite, a liderança de Álvaro Bessa, e nós entendemos que nós vamos caminhar juntos para o Santo Antônio melhor. Joanito, vai acompanhar e apoiar? Não, não tem dúvida, não tem dúvida, nós estamos juntos e vamos marchando com essa chapa vitoriosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, com a salvação. Boa, dovinha. 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é isso?